O meu brilho você quer, meu perfume você quer Mas você não leva jeito Pra ter sucesso amor tem que fazer direito Eu já falei que eu sou top e eu sou poderosa Veja o que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer copiar Respeito, moço O Tom Produções da aula é bigode grosso Tu tá maluco? Respeito, moço Patente alta da aula é bigode grosso Tu tá maluco? Respeito, moço Patente alta da aula é bigode grosso Tu tá maluco? Chupe o p*** dele Chupe Ele não pode fazer isso Você pode Se ele pudesse ele não tava contigo Eu tava chupando o p*** dele Aliás, se ele pudesse pôr o p*** Ele não tava assistindo essa merda Ele tava em casa chupando o p*** dele Obrigado Sou dessas que falo que penso bem na tua cara Sou dessas que nunca levou de saforo pra cara Sou dessas que se for preciso até falo mais alto Sou dessas que roda a baiana sem descer do salco Sou dessas que se arruma toda só pra provocar Sou dessas que de vez em quando gosta de apontar Eu sou a diva que você quer copiar Bom dia